Oi gente, voltei, vou fazer um bolo delicioso na frigideira de macaxeira que é tudo de bom. Coloquei aqui um ovo, duas colheres de sopa de açúcar demerara, 50 ml de leite, uma pitadinha de sal, uma colher de sopa de coco ralado, meia xícara de macaxeira crua ralada, vou misturar bem. Vou acrescentar uma colherzinha de chá de fermento em pó, uma colher de sopa de amido de milho, misturei bem, uma colher de sopa de manteiga derretida, se preferir pode ser óleo, vou colocar aqui na frigideira, untei com um pouco de manteiga, deixei aqui no fogo bem baixinho, na chama quase apagando, quando tá sequinho por cima tá na hora de virar. Ficou prontinho, vou pegar aqui um pedacinho pra vocês verem a delícia que fica. Hum, gente, fica delicioso, saboroso, tudo de bom.